Chegou a fase final do processo civil em que o réu, o ex-prefeito da cidade de Várzea Branca, João Ribeiro Dias, conhecido como João Melancia, processado em ação de indenização por danos morais por Raimundo Dias dos Santos, conhecido como Neto, que flagrou sua mulher, ex-secretária de Educação de Várzea Branca, em um motel e quer uma indenização de 2 milhões de reais pela exposição pública de sua imagem, dada pelo ex-prefeito. Raimundo Dias dos Santos afirmou que passou a desconfiar da mulher em junho de 2009 e que era amigo do prefeito, que foi criado no mesmo bairro de sua mulher e a conhecia há muito tempo. Após o ocorrido, Raimundo Dias disse que ficou muito abalado e que não sai de casa.